em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quarta feira, vinte e um de junho de dois mil e vinte e três, está no ar a edição de número seis centos e três do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Programa Vida na Praça chega neste domingo a comunidade da Maísa. Humorista moção é a atração desta noite no polo poeta Antônio Francisco. Com atrações populares, Arraiá do Povo tem levado multidões ao Parque Armando Boá. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! Neste domingo a Prefeitura de Mossoró realizará uma grande ação de promoção de esporte, saúde e qualidade de vida para toda a família na comunidade da Maísa. Com aula de dança funcional para crianças e mais atividades físicas, o programa Vida na Praça chega a zona rural do município dando sequência a programação iniciada na zona urbana. Além das atividades físicas serão oferecidas aos moradores da Maísa vacinação, exames de glicose e pressão. O programa Vida na Praça que acontece neste domingo na Praça Eulina de Farias na Maísa começa às cinco da tarde. Nova proposta da Prefeitura, o polo poeta Antônio Francisco chega ao São João de Mossoró com a exposição por motivos diversos, apresentações de quadrilhas juninas, festival de teatro de bonecos, festival de cordel mirim, festival de repentistas do nordeste e festival de sanfoneiros. A estudante Eduarda Cartacho veio acompanhada dos familiares para acompanhar as atrações do polo e ficou encantada. É uma maneira muito interessante de contribuir para a cultura e celebrar essa esse festejo tão bonito. No fim de semana que passou, uma das atrações foi o cantor e poeta Nonato Neto, ex-integrante da dupla Os Nonatos, atraindo o grande público ao corredor cultural de Mossoró. Importante mais essa homenagem ao poeta Antônio Francisco porque ele é merecedor, é digno, né? E está vivo, né? Pra nós é um prazer, um motivo de muito orgulho ter sido lembrado para participar desse evento. O polo poeta Antônio Francisco também tem oferecido ao público shows de humor com comediantes e nomados do nordeste como Zé Lezin e Tiago Dionísio. Nesta quarta-feira às seis da noite, o espaço recebe o humorista Moção. As atividades do Memorial da Resistência no corredor cultural vão até o dia vinte e três de junho. Chama, chama! Alô, meu povo de Mossoró, meus conterrâneos, meus papas, giremundo essa terra abençoada. Vinte e um de junho, anota aí. Tô chegando com o meu show Fuleiragem da Donha, no Mossoró, cidade junina, no polo do poeta Antônio Francisco. Tu não pode perder nem por cem ou a cocada. Vai ser melhor que um boleto pago, pensa. Chama! O polo Arraiá do Povo, criado neste ano pela Prefeitura de Mossoró, dentro do Mossoró, cidade junina, tem recebido aprovação do público que tem lotado espaço, instalado no Parque Armando Boá, mais conhecido como Feira do Bode. Com shows que começam às onze da manhã e vão até o fim da tarde, o polo Arraiá do Povo é palco para atrações populares do forró e da música brega. No domingo passado, a principal atração foi o paraibano de nascença, mas Mossoróense por adoção, Bartô Galeno. Pra mim é uma alegria imensa. Aqui é a minha cidade, que eu considero a minha cidade, o meu berço, onde tudo começou, o primeiro toque de violão, a primeira namorada, o primeiro colégio, foi tudo aqui. A comerciante Magdália de Souza também aprovou o espaço que se traduz em muita alegria e muita paz. Fecha boa, fecha calma, sem confusão, porque a nossa idade não permite confusão, né? Outro a se apresentar no palco do polo Arraiá do Povo foi o cantor Valdones. O artista cearense aprovou o novo projeto da Prefeitura de Mossoró. Primeiro dizer da alegria em estar inaugurando esse novo espaço, né, Arraiá do Povo, movimenta a cidade não só à noite, né, e dá oportunidade desse público, como você bem disse aí, de assistir às atrações, de assistir o seu artista preferido. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser, você ouviu o Mais Mossoró. Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.